Brincadeira, não precisa filmar não, ela não usou maquiagem, brincadeira, se filmar ela vai ficar feio mais. Brincadeira. 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 Nossa, fica ruim no meio porque aí começa a tremer. É, é a idade, a tremideira começa a chegar. Não, é de nervosismo isso daqui. Não tem que ver nervoso, Bá, Bá é o compositor que prova a existência de Deus, porque quando você ouve Bá, você tem que entrar numa situação próxima de uma oração, desenvolvimento de fé, um desenvolvimento assim, mais espiritual na música. Mas ninguém vai falar desse jeito. Talvez alguns professores falam nesse sentido, né? Pode pegar. Então, o que eu indicaria para você? Ao invés de fazer críticas do que está ruim, ou do que está mais ou menos, o que está bom, apontamentos, eu vou preferir que você escute a gravação e você faça a sua avaliação e me passe. Ah, eu vou dar algumas dicas agora, que isso pode te estruturar. Você estudou, está de parabéns, tirou as notas com certa dificuldade em algum lugar ou outro, né? Eu acho que tem uma tendência a melhorar. Se você colocar metrônomo, estuda devagar e melhora as mudanças de posição. Tudo bem? Acho um bichão lindo. E aí, o que eu indico? Com o estudo no metrônomo e devagar, relativamente, automaticamente ou naturalmente, a afinação que está faltando chegar no lugar certo em algumas notas vai ser definida aí. Tudo bem? Beleza. Beleza? Só que me faça isso em 72 horas. Então, segunda-feira, até segunda-feira, 5 horas, na hora que eu dou aula online para essa moça aqui, eu quero essa situação do bar, já a gravação com análise sua. Velocidade normal. Sim. Aí, sim. Velocidade... Essa velocidade que você tocou, por exemplo, está boa. porque vou usar duas gravações. Essa, que a gente está fazendo agora, e a sua melhor em 72 horas. Tudo bem? Não é memorização. Pode tocar lendo, mas eu quero que toque afinado, bonito, com pegada, relaxamento de... As notas fluindo bem. A mudança de posição imprecisa é questão de tempo de estudo ali. Você estuda uma, duas, três, faz uma sequência de cinco a dez vezes. Aquele lugar, coisa que a gente estudou o Suzuki hoje, né? Começa ruim, 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 melhor, 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 melhor. Bom! Ela toca dez vezes. Qualquer aluno toca dez vezes um trecho, a décima vez fica bonito. Então, quer dizer, esses lugares de emenda, você vai descobrir sozinho ouvindo essa gravação aqui, que você acabou de fazer. Tudo bem? Fechou? Trato é trato. Fechou essa gravação? Porque a gente vai emendar com outra da segunda-feira que vem.